Olá, meninas e meninos do meu canal! Hoje eu venho com uma dica super importante pra vocês. Essa dica vale ouro. Se você quer saber, fique aqui comigo. Vem comigo! Aí você tá aí esperando. Rafa, que dica que é essa? Eu fiz, olha gente, vocês vão adorar. Esse cartãozinho aqui. Mas Rafa, que cartãozinho que é esse? Cartão Fidelidade do Crochê. Você vai tá montando vários cartãozinhos desse. Eu fiz esse bem simplesinho, ó. Comprei esse papel, eu não me lembro o nome certinho, mas já tem vídeo aula da etiqueta falando o nome desse papelzinho aqui. Desse papelzinho. E o que que eu fiz? A minha amiga escreveu meu nome aqui, colei um coraçãozinho com um furador, fiz um lacinho. Aqui atrás eu fiz bem simplesinho, mas você pode tá fazendo um contador. Ó, dez quadrinhos, eu no total, aqui deu, junte dez adesivos e ganhe um brinde. Aí você vai me perguntar, Rafa, mas como que eu vou tá preenchendo? Eu agora no começo, eu vou tá escrevendo o meu nome aqui. E nisso, pra ter um controle, eu vou tá anotando numa cardeneta. Eu vou tá utilizando uma cardeneta pra poder tá anotando quanto que a minha cliente comprou e quantos quadradinhos ela já vai ter preenchido. A cada compra da minha cliente, eu sempre dou um mimo. Já ensinei aqui no canal a fazer o chaveinho de coração. Tem brincos pra vocês poderem tá dando de mimo pra cliente. Agora tem um mimo que eu tô dando também, eu tô fazendo, ó. Esse aqui, ó, porta-fone. Gente, gasta quase nada de linha com aquelas sobrinhas. Ainda comprei esse botãozinho aqui e coloquei. Super rápido de ser confeccionado, ó. E é que a gente sai satisfeita. Rafa, mas com isso aqui, o que que vai acontecer? Com esse cartãozinho aqui, você vai tá motivando a sua cliente a tá comprando mais. E eu vou tá fazendo o quê? Sempre no WhatsApp eu vou tá adicionando as minhas clientes e todo mês vai ter uma promoção. Por exemplo, esse mês é a promoção do kit pro Dia das Mães. Tô fazendo sempre promoção. O mês que vem, por exemplo, eu faço promoção de bolsa. De um tipo de bolsa, eu faço promoção e assim por diante. Sempre tá motivando a cliente a tá comprando. A minha cliente fiel conseguiu mais amigas, aonde na próxima compra ela vai ganhar um desconto. Um desconto, aí você vai decidir quantos por cento você quer tá dando de desconto. Um incentivo também pra ela. E Rafa completou todos os quadrinhos. O que que a gente vai dar? Eu vou tá dando meu primeiro kit. Vai ser esse aqui, ó, de brinde. Um guardanapo e um porta-pano de prato. Bem simplesinho, ó, super rápido de ser confeccionado. Eu vou tá dando esse kit. Ah, mas a sua cliente gosta bastante de brinco de bolsa. Vou montar um kit com aquelas sobras de barbante, sobras de linha, e vou tá fazendo uma necessaire pra ela bem bonita. Um brinquinho. Aí, vai depender da sua criatividade pra poder tá chamando mais a sua cliente pra poder tá comprando com você. E assim por diante, ó. Você vai fazer... Eu acho uma ideia incrível pra motivar, pra gente ter um retorno bem grande agora com esse cartãozinho da fidelidade no crochê. Eu espero que vocês tenham gostado. É bem simplesinho, mas é feito com amor. Eu espero que isso sirva de incentivo pra você estar fazendo aí, pra poder ganhar bastante cliente. E, ó, pra quem não for inscrito, aproveita, se inscreva no canal, ativa o sininho, vem fazer parte da nossa família do YouTube. Aguardo vocês no próximo vídeo, viu? E um beijo!